Oi meus amores, trago mais um vídeo aqui no canal pra vocês das Casas Bahia numa pesquisa de preços tem muitos móveis, tablet, smartphone, tv, eletrodomésticos, produtos pra beleza, limpeza e muito mais e se você gosta de pesquisar como eu, deixa seu like e inscreva-se no canal pra ser recomendado no próximo vídeo eu agradeço aos inscritos e a todos que estão chegando e se inscrevendo no canal eu encontrei por aqui mesa de centro retrô R$ 249,90 ou em 4 de R$ 62,48 jogo de panelas Tramontina, Alabama com revestimento interno e externo antiaderente Starflow Max 5 peças R$ 299,90 ou em 10 de R$ 29,99 Cozinha Itatiaia Royale com 8 portas e 5 gavetas R$ 999,00 por R$ 949,05 ou em 10 de R$ 94,90 uma das sugestões deixadas nos comentários, eu agradeço a todos que participam poltrona decorativa 4 pés palito R$ 199,99 ou em 3 de R$ 66,66 aparador painel cantinho do café com uma porta R$ 379,90 ou em 6 de R$ 63,32 liquidificador Malori Taurus com filtro e 12 velocidades R$ 129,90 ou em 3 de R$ 43,30 e compare os preços com as demais lojas compartilhadas no canal aparelho de jantar 12 peças R$ 259,90 ou em 8 de R$ 32,49 4 pratos rasos 4 pratos de sobremesa e baú slim Puff baú capitone quadrado R$ 279,90 ou em 10 de R$ 27,99 conjunto de mesa com 4 bancos 3 prateleiras R$ 422,99 ou em 5 de R$ 63,38 Puff multiuso com lençol e travesseiro de solteiro 3 em 1 e olha só R$ 189,90 ou em 7 de R$ 27,13 e já deixa seu like e inscreva-se no canal para ser recomendado na próxima pesquisa guarda-roupa casal Mônaco 3 portas de correr com espelho R$ 859,99 ou em 10 de R$ 86,00 lembrando que aqui no canal sempre compartilha o tour para vocês compararem preços com as lojas online Mesa de jantar com 6 cadeiras Madeza R$ 919,99 ou em 10 de R$ 92,00 Panela elétrica para fazer arroz da Filco ela tem visor glass capacidade para até 10 xícaras R$ 219,90 por R$ 209,90 ou em 4 de R$ 52,48 Comoda Santos Andirá Havana e olha só ela é Master 24 Demolição R$ 485,92 ou em 8 de R$ 60,74 E olha meus amores também encontrei da Comoda na cor branca por R$ 485,92 ou em 8 de R$ 60,74 Forma elétrico Oster 18 litros 5 funções programáveis R$ 399,90 ou em 6 de R$ 66,65 E deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo E olha só iPhone 11 64 GB de armazenamento Tela de 6.1 Câmera dupla de 12 megapixels R$ 4.599 Hoje está saindo com desconto por R$ 4.399 ou em 12 de R$ 366,58 Uma das sugestões deixada nos comentários eu agradeço aos inscritos e a todos que participam Banqueta Banqueta e olha isso meus amores Junco capucino tubo preto com assento R$ 79,00 Ou você pode pagar uma vez no cartão sem juros Lembrando que o assento dela é amarelo e tem delas em outras cores Escova secadora Mondial R$ 199,90 por R$ 159,90 ou em 3 de R$ 53,30 Uma das sugestões deixada aqui nos comentários Uma ótima dica para o dia das mães Forno de microondas Filco com função timer espelhado 32 litros R$ 699,00 por R$ 639,90 ou em 6 de R$ 106,65 Penteadeira camarim suspensa com duas gavetas Mila R$ 301,31 ou em 5 de R$ 60,26 Tablet Samsung Galaxy 8 polegadas T290 tem Wi-Fi 32 GB de armazenamento 2 GB de RAM E olha só, câmera traseira de 8 MP Câmera frontal de 2 MP e Android 9.0 De R$ 999,00 por R$ 899,00 ou em 12 de R$ 74,92 Câmera box casal mais colchão Herbal Capri com pilau e molas em sacadas R$ 109,55 ou em 10 de R$ 109,16 Smartphone Samsung Galaxy A31 branco 128 GB de armazenamento 4 GB de RAM Tela de 6.4 Câmera traseira quádrupla Leitor de digital na tela e Android 10.0 R$ 1.899,00 por R$ 1.599,00 ou em 10 de R$ 159,90 Smart TV de 32 polegadas HDLG tem HDR, Quad-Core, Bluetooth, HDMI e USB R$ 1.499,00 ou em 12 de R$ 124,92 Notebook Lenovo Dual-Core 4 GB E olha só, 128 GB de armazenamento SSD Tela de 15.6, Windows 10 R$ 2.249,00 ou em 12 de R$ 187,42 Aspirador de pó robô Filco Bivolt 599,00 ou em 7 de R$ 85,57 Fritadeira elétrica Filco Airfryer E essa pessoal custa R$ 899,90 por R$ 749,90 ou em 8 de R$ 93,74 Lavadora de roupas 10 kg com 9 programas R$ 459,00 por R$ 379,00 ou em 3 de R$ 126,33 Cama casal box e olha só, com molas vertical e box marrom R$ 1.099,00 ou em 12 de R$ 91,58 R$ 48,00 Rack e olha só para TV até 50 polegadas R$ 249,00 ou em 4 de R$ 62,25 Poltrona R$ 406,00 ou em 6 de R$ 67,67 E já deixa seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para ser recomendado na próxima pesquisa Aspirador de pó vertical Filco 1300W R$ 208,90 ou em 4 de R$ 54,98 Mop giratório com balde, cabo telescópico e refil R$ 65,90 Pode pagar uma vez no cartão sem juros Notebook Samsung Dual Core 4GB 500GB de HD Tela de 15.6 Windows 10 R$ 2.799,00 ou em 12 de R$ 233,25 Nixo R$ 92,62 ou em 4 de R$ 23,16 Esse é no amarelo quadrado 100% MDF de 30cm Mas aqui no site das Casas Bahia tem outros modelos Sofá 4 lugares Jaguar, assento retrato reclinável R$ 999,09 Ou em 12 de R$ 83,26 Bifé aparador Retro R$ 259,99 Ou em 6 de R$ 43,33 E tem duas portas Mesa de centro R$ 169,90 por R$ 161,40 Ou em 6 de R$ 26,90 Cama box de Casal Portobel mais colchão de Casal Portobel E olha só meus amores Molas em sacadas R$ 1114,53 Ou em 10 de R$ 111,45 Bifé R$ 222,99 ou em 6 de R$ 37,16 Escrivaninha R$ 199,00 ou em 9 de R$ 22,11 Poltrona Roma R$ 219,90 ou em 10 de R$ 21,99 Sofá Turim 2 e 3 lugares R$ 679,90 Ou em 12 de R$ 56,66 Liquidificador Britânia 700W Cristal Duo R$ 129,90 Ou em 3 de R$ 43,30 Mesa de centro Retangular Onda R$ 194,99 Ou em 6 de R$ 32,50 Uma da sugestão deixada nos comentários Eu agradeço aos que participam Poltrona Decorativa Opala R$ 279,90 Ou em 6 de R$ 46,65 Kit Cozinha Pokema R$ 347,90 Ou em 6 de R$ 57,98 Tem 6 portas e uma gaveta Guarda Roupa Casal com Espelho 3 Portas Flórida R$ 949,91 Ou em 12 de R$ 83,33 Camabox de Casal Portobel Mais colchão de Casal Portobel Com plau, top e molas ensacadas R$ 1.114,53 Ou em 10 de R$ 111,45 E é isso meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado do vídeo Inscreva-se no canal Todos os dias tem pesquisa de preços Achados novidades e a sua sugestão E deixa seu like Para ser recomendado no próximo Meu muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau